Todos passam a chamar o item de número 15, processo número 485004013 de 2014. Recurso administrativo interposto pela Amazônia, distribuidora de energia, em face do auto de infração número 12 de 2015, que foi lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do contrato de uso do sistema de transmissão, custe número 69 de 2013. Relatou o diretor José Jurosa. 7 de 8 de 2014, a SFE fiscalizou a Amazônia, distribuidora de energia, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações, zarado despacho da diretoria 3.886, 19 de 11 de 13, para início de pagamento pela Amazônia, dos encargos referentes ao contrato de uso do sistema de transmissão, de número 69. Na ocasião, foram registradas uma constatação e duas não conformidade, constando o relatório de fiscalização número 148 e 14, parte integrante do TN-126. Após analisar a manifestação apresentada pela Amazônia, ao referir o TN, a SFE decidiu lavrar, em 18 de fevereiro de 15, o auto de infração número 12, por meio do qual aplicou penalidade pouco mais de R$ 17 milhões. Por entender, ficaram caracterizadas as não conformidades a seguir. A não conformidade nenhuma é um descobrimento ao disparo da diretoria, de número 3.886, que estabeleceu que a Amazônia deverá vincular a data dos pagamentos dos encargos previsto no custo 69, a data da disponibilização pela condicionária de transmissão de instalações que interligarão Manaus ao sistema interligado, ocorrido em 03 de fevereiro de 15. E a N2, o descobrimento da causa da quinta do item 20, do contrato de concessão número 20, do qual estabelece que a Amazônia deverá submeter as regras de procedimento de manada do ONS, especialmente em fase do descobrimento da cláusula 21, do custo 69. Celebrada entre o ONS e as concessionárias de transmissão de serviços públicos de energia e a Amazônia, esta na condição de usuário do sistema interligado, qual seja a não apresentação de garantia de pagamentos dos encargos. E o quadro a seguir apresenta as penalidades para cada não conformidade. Então aí está o valor como ele está descrito. Contra a referida decisão, a Amazônia interpôs recurso administrativo dentro do prazo regulamentar, sustentando preliminarmente a anunidade do alto de infração em face da extrapolação do prazo de 45 dias, estipulado no artigo vindo da resolução 63, para a decisão da SFA a respeito da instalação do processo administrativo punitivo. E, por fim, dos equívocos na utilização dos critérios gerais para aplicação da penalidade a saber. Primeiro, o equívoco na quantificação das infrações administrativas irrecorríveis anteriores, o que resultou em indevido agravamento da multa. Dois, a ausência de motivação da fiscalização por definição dos percentuais aplicados na dosimetria. E, por fim, a utilização incorreta do período de faturamento considerado para fim de cálculo do mútuo. No mérito, a recorrente em relação a N1 reitera os termos de sua manifestação ao termo de notificação em forma de entender como incabível o pagamento integral a respeito dos encargos atinentes ao custo 69 e sustenta que, embora o relatório de fiscalização apresente o entendimento de que o início dos pagamentos por parte da Amazônia deve ocorrer retroativamente a partir de 7 de julho de 13, com base nos espaços da ANEL 388 e nos aspectos técnicos gerais, citado no item 5, constatação em TN, tanto da redação da portaria MME 258 quanto da resolução normativa 586 de 13, deixou claro que ainda não há uma interligação plena entre o sistema elétrico de Manaus e o sistema interligado nacional. Em relação à não conformidade N2, a recorrente argumenta que a não apresentação do contrato de construção de garantia CCG previsto no custo 69 não foi apresentado por motivos alheios à sua vontade em virtude do banco gestor originalmente acordado ter renunciado à realização da gestão de todos os contratos de compra de energia da distribuidora do sistema eletrobrás, o que ensejou um difícil processo de licitação e negociação para a contratação de outro banco gestor. Salentou que o CCG já se encontra assinado pela Amazônia e será encaminhado ao banco gestor e ao ONS para providência de praxe, razão pela qual requer o cancelamento dessa penalidade considerando que a finalidade educativa da fiscalização foi alcançada. Ao final, a recorrente solicita em síntese primeiro que a diretoria julgue o precedente e o recurso que na eventualidade da diretoria decidir pelo improcedente do recurso que é suplente à aplicação da penalidade até o transjulgada a ação anulatória aí citada e que uma vez mantida a sanção pecuniária seja o valor recalculado utilizando a parcela B comparando o faturamento da fórmula de cálculo. E exercendo o juiz de reconsideração a SFF, não SFE aliás, SFE, não SFF mediante o despacho 1119 de 16 do quadro que decidiu acatar em parte os argumentos apresentarem e consequentemente reduziu a penalidade de multa para pouco mais de 3 milhões de reais. Em 27 do quadro o assunto de 15 o assunto foi amindo distribuído por sorteio é o relatório. Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme será demonstrado seguir a decisão da SFE em juiz de reconsideração merece ser acolhida. E a recorrente requer a anulidade da obra de infração em decorrente do descobrimento pela ANEL do prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da resolução 63 para análise da manifestação do termo de notificação. No entanto, o referido argumento não merece prosperar. De acordo com a súmula da ANEL nº 12 aprovado pela portaria nº 1399 os prazos previstos no referido ato normativo são impróprios à administração pública e a sua inobservância pela ANEL não acarreta anulidade. A concessionária questiona a utilização pela SFE do condicionamento de sanções e recorríveis nos últimos 4 anos na dosimetria da penalidade alegando que não se trata do agravo de pena em razão da recidência da infração e se numa nova penalização de infrações cometidas no passado o que se caracterizaria uma como dupla poluição pelo menos do fato. Conforme bem se alentou a SFE em primeiro lugar há que se diferenciar o instrumento de residência em determinada irregularidade daquele utilizado nessa dosimetria. No alto de infração em análise atribuiu-se uma ponderação referente às sanções e recorríveis aplicadas a concessionária nos últimos 4 anos. Essa parcela independe do acréscito imputado pela residência decorrendo de faltas de igual natureza e que está previsto na resolução 63. Ao utilizar tal instrumento busca-se penalizar de forma mais contundente os agentes que vêm sofrendo sanções de maneira recorrente independente das não conformidades que as justificam as punições. Alega a Amazonas que seis dos processos considerados pela SFE como sanções e recorríveis anteriores se encontram suspensos por foros de decisão judicial o que deveria reduzir o agravamento desde a condicionada de penalidade de 80 para 60. No entanto a contabilização da sanção administrativa e recorrível restringe a pena ao âmbito administrativo para efeito decondicionante para a fiscalização fixação dos valores de penalidade de multa conforme o entendimento expresso no parecer 49.5.2011 pedido pela Procuradoria Geral da ANEL. A recorrente sustenta também a ausência de motivação ou justificação para a definição dos percentuais aplicados na dosimetria e que a penalidade excede estritamente necessária para a consecução dos objetivos da fiscalização bem como não há em consonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nem com a finalidade da atuação da agência ao contrário do alegado da recorrente observa nos autos que a SFA deteve-se a analisar e pormenorizar os dispositivos normativos aplicados ao caso bem como as condicionantes consideradas na fixação da multa não havendo nem correção e imperfeição nos critérios adotados ali não restando configurada assim a alegação de ausência de motivação e de acordo com a recorrente havia se formado no auto de infração passivo de anulidade pois foi considerado para fim de aplicação da perenidade o seu faturamento é referente ao período compreendido entre dezembro de 13 e novembro de 14 e não o faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores à laboratura do auto de infração conforme está expresso no artigo 14 no entanto conforme carretamente a SFA foi utilizado no momento da emissão do auto de infração o faturamento mais atualizado da constitucionária disponível do BMP no ponto vale assaltar que é a própria constitucionária que atualiza a informação referente ao seu faturamento e no mérito verifica-se que a não conformidade N1 e N2 foi devidamente caracterizado haja visto que o INS informou por meio de carta em julho de 14 que a Amazônia foi considerada na apuração mensal dos serviços de encargos do mês de maio de 14 com seus encargos calculados retroativamente a julho de 13 e que a constitucionária não havia efetuado os pagamentos esperados na liquidação da apuração mensal ademais o INS informou que não havia garantias financeiras do custe contudo diante da manifestação da recorrente a SFE questionou o INS sobre o pagamento dos encargos do uso do sistema de transmissão da distribuição em resposta ao INS por meio de carta em abril de 15 esclareceu o valor de unidade de emprego da Amazonas sem os encargos contratuais pouco mais de 8 milhões representa 17,64% do valor faturado pelas constitucionárias de transmissão e pelo INS do que se deprindo que se for considerar valor de unidade de emprego inclusive com encargos contratuais os 8 mil quase 9 milhões de reais foi inferido o percentual só para pouco mais de 19% por ocasião da emissão do alto de infração a SFE considerou uma abrangente de 100% para não confirmar N1 e N2 tendo em vista que havia entendimento que se tratava de falhas de procedimento associadas na imprensa completa da distribuidora no entanto no entanto considerando que em 28 de janeiro de 2015 Amazonas já havia iniciado os pagamentos devido a SFE com base dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atenua adequadamente a abrangência das penalidades decorrendo a referida não conformidade para 19,03% esse percentual conforme mencionado no anterior momento representa o valor faturado pelas constitucionárias de transmissão e pelo INS referente às apurações de maio de 14 a fevereiro de 15 com vencimento em 15 de junho de 14 e 25 de 3 de 14 que ainda estavam pendentes de pagamento pela Amazonas considerando também os encargos contratuais a recorrente solicita alternativamente a conversão da penalidade de multa em advertência no entanto verifica-se que o pleito não pode ser atendido visto que não preenche os requisitos constando no artigo 8º resolução normativa 63 com efeito as não conformidades N1 e N2 não pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo uma vez que a inadimplência da Amazonas não se vinculou a data dos pagamentos dos encargos previstos no custo 69 a data disponibilização da instalação e transmissão bem como a não apresentação da garantia do pagamento dos encargos previsto na cláusula 21 do custo causou prejuízo as concessionárias de transmissão que implementaram as instalações da transmissão e as disponibilizar para a conexão da distribuidora ao sistema interligado por fim ressalto-se que o pleito da recorrente para considerar no cálculo da multa apenas o faturamento referente à parcela B também não merece ser acolhido isso porque a resolução 63 delimita o conselho de faturamento como sendo as receitas oriundo da venda de energia elétrica prestação de serviços deduzida em CMS e ESF não havendo portando margem para outra interpretação então do exposto e com base no documento constatando o processo em tela voto por primeiro conhecer o recurso administrativo interposto pela Amazon distribuidora em face ao autoinflação número 21 para no mérito negar de provimento e por conseguir desmander a penalidade de multa aplicada em juízo de reconsideração da SFA no valor de R$ 3.266.581 de R$ 3.003 o valor deverá ser recolhido com os acréscimos legais é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator proclamo que a diretoria decidiu conforme lido pelo diretor relator próximo item e aí Obrigado.